Sempre que sai um craft novo envolvendo 4 adesivos raros e alguma skin insana de CSGO Eu trago um vídeo pra vocês falando preço e falando quem que fez a loucura Porém nas últimas semanas o mercado de skins de CSGO tá um pouco devagar Apesar de diversas skins estarem subindo de preço Não tão rolando novos crafts pelo menos Não rolou nenhum craft nesse mês de dezembro Mas eu acho que eu descobri algo que tá prestes a acontecer Envolvendo esse adesivo aqui que é o Dignitas Olo Um adesivo que custa hoje 15 mil dólares Tem um colecionador que recentemente comprou 4 adesivos iguais E eu acho que ele tá planejando um craft Então vem comigo nesse vídeo, vai deixando o like enquanto eu passo a intro Que eu vou mostrar pra vocês qual que vai ser o craft que vai acontecer Logo menos aí, acho que no comecinho de 2022 provavelmente Vamos que vamos Keydrop, um site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código Fala galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje a gente vai falar de um possível craft envolvendo um youtuber chamado Prodigy E 4 adesivos dignitas holográficos Hoje um dos adesivos mais caros do CSGO E tá custando 15 mil dólares cada um desses E como quem não quer nada, o youtuber Prodigy acabou de comprá-los Estamos olhando aqui pra primeira página do inventário dele Onde tem um set com 4 dignitas holográficos Ou seja, 60 mil dólares apenas nesses 4 adesivos aqui Pode parecer dinheiro demais pra nós que estamos aqui no Brasil Quando convertemos aí pra reais Porque dá mais de 340 mil reais Mas os vídeos do YouTube e lives que esse youtuber fazem são todos de apostas Ele aposta valores muito altos 100 mil dólares, 200 mil dólares Então 340 mil reais não é exatamente um valor absurdo pra carteira desse cara Ele tem muita grana Não só ele tem muita grana, mas ele também tem muitas skins Inclusive várias com o dignitas O adesivo que a gente tá conversando Recentemente ele comprou essa Alpe The Prince Que é a que tem o menor float do mundo E recebeu aí recentemente esses 4 dignitas holográficos Um craft bem insano, tá? Esse não é um craft único no mundo Porque ele aconteceu duas vezes Então existem duas Alpes The Prince com 4 dignitas Esse craft aqui foi feito por um colecionador russo Mas ele tem outra skin no inventário dele aqui Com 4 dignitas também Que foi feita por ele mesmo Essa K-Phantom Disruptor foi craftada esse ano pelo próprio Prodigy Ele aplicou os 4 dignitas que estão aqui nessa K Que é top 1 float do mundo 5 zeros depois do ponto Meu amigo, que doideira Além dessa Alpe e a K Ele ainda tem uma outra K que tem 4 dignitas Essa daqui é uma Black Laminate É uma skin interessante, mas eu não gosto muito de skins assim Só que os adesivos são sensacionais Por ter comprado recentemente os 4 adesivos e também a Alpe Eu acredito que ele tá investindo pesado no adesivo dignitas Mas eu ainda tenho mais um motivo pra acreditar que o Prodigy vai realizar um craft com 4 dignitas E uma thread aqui no Twitter, onde alguns colecionadores estavam comentando que nenhum craft tinha acontecido em novembro O Prodigy apareceu dizendo assim Você quer um craft? Dois olhinhos E quando ele mandou esse tweet foi perto do tempo que ele comprou esses dignitas holográficos Que não foram comprados todos no mesmo dia Dá pra gente perceber que eles foram comprados aqui em um set de 2 e outro set de 2 Provavelmente duas transações de 30 mil dólares cada Já que eu já falei pra vocês que o adesivo tá custando 15 mil dólares Pesquisando um pouco mais a fundo no inventário dele aqui por AK-47 Eu descobri que ele tem mais uma skin top 1 do mundo Além da AK Phantom Disruptor da Prince E também uma menção honrosa aqui pra Medusa que ele tem Que é top 2 do mundo com os 4 titans Vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Se ele tem 4 dignitas e uma AK top 1 do mundo Será que ele tá pretendendo fazer um craft com essa AK aqui? Eu olhei todas as páginas aqui do inventário dele E não parecem ter outras skins com floats super bons de armas Que podem receber aí stickers E eu sinceramente não acho que vai combinar um craft de 4 dignitas com essa AK-47 de Jet Set É uma skin bem nada a ver, bem desconhecida Então eu vou anular aqui a minha teoria de que essa skin aqui iria receber 4 dignitas Porque não faz o melhor sentido Mas o Prodge é bem conhecido por fazer crafts logo quando skins novas são lançadas Foi o caso da Desert Hydra A OP que ele craftou recentemente aí com o Reason Gaming no Scope e também o iBuyPower Então finalizando a minha teoria Se ela tiver certa, significa que o Prodge só tá esperando a nova caixa Sonhos e Pesadelos Pra então ele aplicar esses 4 dignitas na melhor skin possível que ele encontrar Porque tem que ser um float bom Ele não vai colar numa skin aleatória Então ele vai procurar a skin com o melhor float possível que ele conseguir encontrar Pra aplicar os stickers Então sim, bem provavelmente eu acho que o Prodge vai fazer o craft com 4 dignitas holográficos Na nova AK da caixa Dreams and Nightmares Continue acompanhando aí o canal pra vocês descobrirem se vai ou não vai acontecer Esse craft de 4 dignitas holográficos na nova AK Nightwish Não esquece de dar um like nesse vídeo pro YouTube recomendar ele Dizendo aí que é um vídeo relevante pros outros espectadores que estiverem passando por aí E também se inscreve no meu canal com o sininho ativado A gente se vê no próximo vídeo, um abraço, falou! Tchau!